Então vamos para a última comunicação de hoje do Carlos Gaivoto, ele é engenheiro e mestre em transportes, quadro técnico da Carris há 47 anos e foi diretor de planeamento nas AMTL e vai apresentar uma comunicação sobre a democracia e a gestão do território. Boa tarde, o tema daria com certeza, como diz o Arben, para muitas horas ou para muitos dias, mas eu quero partilhar algumas ideias convosco da experiência que tenho tido, enfim, quer na vida profissional, mas também enquanto cidadão e enquanto ativista, digamos, empenhado em ações coletivas. O exemplo que eu vos posso, por exemplo, agora dar é relativamente ao Alentejo, onde se colocam várias questões não só relacionadas com SINES, mas com certeza quando estamos a trabalhar um território que é um terço de Portugal e tem cerca de 500 mil pessoas distribuídas assimetricamente em toda aquela vasta região. Em 2018 participei numa plataforma que tinha por objetivo concentrar, digamos, ideias e umas propostas relativamente a infraestruturas na área da acessibilidade nos transportes. mas também tenho estado, enfim, quer na minha empresa, quer a nível da cidade de Lisboa, empenhado em algumas ações que eu penso que têm muito a ver com a democracia e com a forma como nós intervimos na sociedade, já que se quisermos ter uma ferramenta de análise da forma como esta sociedade funciona, nós poderemos ter dois tipos de formulações básicas. Ou vamos pela formulação liberal, que com certeza aparecem muitas ideias, muitas propostas, muitas formas de organizativas, etc. Ou então vamos perceber ou tentar perceber como é que os mecanismos da economia, e não só, funcionam nas cidades metrópoles, ou nas regiões, ou na sociedade em geral. E aí com certeza encontraremos bastantes reflexões críticas, que aliás foram talvez, pelo menos aquilo que me apercebo, foram interrompidas há 40 anos com este regime flexível da acumulação, portanto o neoliberalismo. E portanto, quando apanhamos alguns textos dos anos 80, e eu faço aí referência a alguns, do final da década de 70 e princípios dos anos 80, já aí se apontava para algumas preocupações sobre a forma como as ondas longas do capitalismo e como é que os vários ciclos iam intensamente moldando, digamos, a sociedade e aquilo que assistimos, aliás, o allowing out, o esvaziamento do aparelho de Estado nestes últimos 40, está à vista quando todos os gabinetes de planeamento praticamente desapareceram e, portanto, confundem-se muitas vezes, nesta onda de planeamento, portanto, confundem-se muitas vezes objetivos e metodologias. Como sabem, com certeza que a Comissão Europeia tem uma forma de interpretar o território europeu, e, aliás, dentro deste colóquio já ouvi muitas intervenções a esse nível macro e percebemos que, por exemplo, evoco aqui uma tese de um urbanista que hoje até está na Universidade de Chicago, mas antes estava em Harvard, que é o Neil Brenner, em que ele, de facto, a tese dele de doutoramento foi feita há 20 anos, era precisamente sobre o Blue Boom Banana e o Rescaling Competition State Regime, que é aquilo que formula, digamos, as políticas comunitárias para todos os territórios a nível da Europa. E, portanto, conhecemos muitas dessas políticas, conhecemos muitas das formas como se criam crises e como é que se intervém no território, sabendo que, basicamente, há aqui três circuitos que são sempre precisos de estar presentes, que é o circuito da produção, da troca-consumo e os serviços que estão nesta forma de reprodução social, porque todos nós temos que sobreviver no dia-a-dia e percebemos que nesta relação de forças que existe entre capitalistas, entre os empregadores, que agora é como se diz, e aqueles que vendem a sua força de trabalho para sobreviver, não estão a ser fáceis e quando olhamos para a área da saúde ou quando olhamos para a área da habitação ou quando olhamos para a área da educação, percebemos que esses problemas estão na ordem do dia sempre. Isto significa que, para mim, é preciso abordar estas questões de planeamento, enquadrando-as ou, pelo menos, contextualizando-as de uma forma em que, da parte de que aquilo pode ser endogeneizado, é interessante perceber se podemos ou se conseguimos introduzir metodologias na área de planeamento que subvertam, digamos, esta atual forma de fazer, por exemplo, plano. Vou-vos dar três exemplos, um dos quais eu, enquanto membro, porque também sou membro do Conselho Superior de Obras Públicas, representando a CEPADA, que é a Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente, e tivemos que pronunciar no início de 2020 sobre o PNI 2030. O PNI 2030, que é o Programa Nacional de Investimento, é algo caricato, porque é uma herança do PET e 3+, do período da Troika, e a sua formulação é uma formulação nitidamente liberal, e é um pacote de alguns projetos que vinham de cima para baixo e que, na forma prática, como é que se traduzem. Não estão a olhar, com certeza, para resolver os problemas do dia-a-dia. Vou-vos dar um exemplo. Se eu pegar nas infraestruturas ferroviárias, quem olhou para aquilo que na altura se chamava-se GTIEVA, produziu, em termos do PET e 3+, e daquilo que foi a herança assumida, aliás, pelo Governo de Seguinte, em que o Pedro Marques dizia, nós não sequer vamos alterar o PET e 3+, vamos só dar seguimento a isto. Recordo que, aqui um parênteses, o PET e 3+, era aquilo que era formulado para se candidatar aos fundos do QCA 2014. O que se prolonga, ou seja, há alguns que dizem que é o H2020, os tais que ainda nesta conferência foram referidos, que ainda estão, ainda este ano, em vigor e, portanto, poderiam servir para financiar estudos ou projetos para um H2030 ou um lugar de 2040. Bom, a minha outra, para não me alongar aqui muito, uma outra preocupação, eu estou, de facto, preocupado, é como é que se faz a transição de uma sociedade capitalista para uma sociedade socialista. E isso, há muitos contributos e, curiosamente, vou encontrar em autores diversos, mas que, mais uma vez, evocando um texto que fui buscar em 1981 e que foi agora reeditado em 2018, sobre urbanização ou sobre o planeamento urbano na sociedade capitalista. É uma coletânea de textos muito interessante, produzida pela Routledge, agora reeditada pela Routledge, e em que, de facto, fala de toda esta formulação que tem havido na sociedade capitalista, sobre a forma como se tem produzido, enfim, os ciclos de crise e as ondas longas depressivas ou expansivas, quando, por exemplo, no que já também foi evocado aqui, após a guerra, o boom, os 30 anos gloriosos, que depois, a partir daí, houve praticamente recessões permanentes, e que nos leva a considerar que tem que haver alternativas. Que alternativas e como é que elas se devem colocar? Há um texto, há um livro muito interessante, do David Kotz, que se chama Rise and Fall of Neoliberalism, que ele aponta, no seu último capítulo, para três cenários, e três cenários é o que é o business cycle, que é o business as usual, como alguns dizem, ou é um cenário em que a social-democracia intervém de uma forma como o neocainesianismo, o neocainesianismo, intervém de uma forma também no lado, enfim, da procura e tenta puxar com alguns investimentos, fazer o contraciclo dessas ondas depressivas, ou então, e isto no âmbito sempre de ideias e instituições, aquilo que ele chama o cenário socialista. E esse nível é interessante como é que as escolas regulacionistas, a nível da Europa, têm intervido na sociedade. Eu tenho acompanhado, de alguma forma, aquilo que se faz na área dos transportes em França e na Alemanha, e acho interessante a forma, por exemplo, como é que eles formulam o planeamento urbano, no caso francês, com alguns instrumentos em que partem precisamente da análise do funcionamento, por exemplo, das cidades, e quando estamos agora a falar em cidades, temos que terem atenção o que é isto da dispersão urbana, e o que é isto em termos de custos escondidos, ou de custos dispersos, um parênteses aqui, só para terem uma percepção do que é que isto representa em termos de custos, por exemplo, os Estados Unidos, que foi, digamos, o continente que seguiu mais a dispersão urbana, porque é uma forma de reproduzir o sistema capitalista, a suburbanização, tem custos anuais de cerca de um trilhão de dólares. Isto significa que, quando nós olhamos para aquilo que é o funcionamento das nossas autarquias e do como é que se faz a gestão do nosso território, normalmente não nos apercebemos que os orçamentos municipais, pelo menos 67%, são sobre custos devido a estes custos escondidos por causa da dispersão urbana. Portanto, isto significa o quê? Que temos que ter uma outra forma de análise e de avaliação, como fazemos opções, e com isto quero para já concluir, como é que fazemos opções estratégicas do investimento público. E o investimento público ou tem retorno social ou não tem. Vou-vos dar um exemplo. Toda a gente sabe que agora aqui em Lisboa está a ser construído um quilómetro e meio de linha de metro para se prolongar, fazer a ligação entre o Rato e o Castré. Esses 300, esse um quilómetro e meio, estava inicialmente orçamentado em 120 milhões. Depois passou para 200 milhões. Eu na altura sempre disse que iria aos 300 milhões e hoje já está em 330 milhões com a inflação. Isto significa que é para já uma das redes mais caras do mundo, se não for mesmo a mais cara. Com esses 300 milhões, ou com esses 330 milhões, eu poderia ter uma outra infraestrutura de transportes, também ferroviária, à superfície, com o modo elétrico, como aliás já houve aqui na Praça de Espanha e noutras zonas da cidade, e construiria cerca de 20 quilómetros de rede. Portanto, quando o decisor, que nem sequer faz uma análise e uma avaliação, e muito menos, se calhar, o economista de serviço nem sequer contemplou o cenário de inflação, reparem como é que se pode continuar a propor, por exemplo, aquela infraestrutura, hoje é o Rato de Castré, amanhã será São Sebastião Alcântara, e vai disparar imenso em termos de dinheiros públicos para se fazer uma rede que não tem o retorno, que tem, por exemplo, uma rede de superfície de transporte coletivo em sítio próprio. Eu, neste texto, abordo essa tecnologia, que é uma tecnologia que os alemães, há 30 anos, introduziram num modelo, que é um modelo de cidade, que é de Karlsruhe, e que, com essa diferença da forma como se aborda o território, como se aborda a gestão do território, nós poderemos introduzir fatores de democracia na forma como se faz a análise e a avaliação. E aqui, o elemento ou a trilogia que eu defendo é, de facto, aquela que, já uma vez, numas eleições eu defendi, que é o de cidadania, ecologia e democracia. Obrigado. E aqui, o elemento ou a trilogia que eu defendo é, de facto,